Deputado Adel Carneiro, como é que está o PHS se preparando para 2016? Bom, o PHS está aí preparado para lançar aproximadamente os 30 candidatos a prefeito e simultaneamente os 150 candidatos a vereador em todo o estado do Ceará. Aqui em Fortaleza nós temos o presidente estadual, o deputado Tim Gomes, que ele tem colocado para muitos amigos que anseia disputar a prefeitura municipal de Fortaleza. Naturalmente a gente sabe que precisa ser desenvolvido em um grande trabalho, mas ele tem habilidade com a política, ele tem muitos amigos, inclusive eu sou um dos amigos dele e nós vamos levar essa vontade, essa pré-candidatura do deputado Tim Gomes à frente. Eu não sei se eu me sinto autorizado a colocar dessa forma, mas ele tem colocado essa vontade, ele tem externado esse desejo de também ser prefeito de Fortaleza, como tantos outros já tiveram essa oportunidade. É aquela expectativa de um pleito de segundo turno em Fortaleza, deputado? Certamente, né? Todos anseiam que participando do primeiro momento, participando do primeiro turno, o povo terá mais opções para que assim possa conhecer melhor os projetos de cada um. E aí certamente num segundo turno que nós podemos acreditar hoje, que um segundo turno é dado como certeza, muito embora nós temos aí nomes que já são bastante consolidados da política cearense, que certamente também disputarão essas eleições. Eu posso até dizer aqui com uma certa vaidade. Quem sabe se um Ferreira Gomes, além do deputado Tim Gomes, possa entrar na disputa do próximo pleito aqui para acabar o cearense.